Música Satchidanandantariyami dayadu bhagwan mota 5 mei februari 2011 Mangalwar is the place of Upashini Baba, Mandir There is a place in every place This is the place of Upashini Baba This is the place of Upashini Baba This is the place of Ashram This is the place of Ashram Gumbayana, Hinakakana, Dhonivaana, Dadaana, Baaliyogi Marajana Atla tomm kharaach, godavari, maana This is the place of Upashini Baba This is the place of Apashini Baba This is the place of Upashini This is the place of Upashini Baba This is the place of Upashini Baba I am a wife We are wearing these 2.3 minutes We have all the dishes which is with my mum I am getting married The other place is The other place is A Srae, eu acho que você está falando aqui, Kaka disse, Jaldi. Nanduvayoni aqui. Estes não estão aqui, não estão aí? Eu estou fazendo aqui. Quê vai lá? Quê vai lá? Quê vai lá? A nani? A nani. A CIDADE NO BRASIL Jeevan Mahe Takarvane Hari Devo Mijunach Mayour? Khar e khar Khar e khar Khar e khar Tha hai, tha hai Jeevan Mahe Takarvane Hari Devo Mijunach Kiam Kiron? Hari Mota Hari Mota Hari Gya Hari Mota Hari Gya Mota Jeev Jee Jeev 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 Oi, oi, oi... . . Jai, sadguru. . . A parente do Senhor Jesus disse que ela se aham querendo. Ele é a paz, que não mora, não tem nada, não tem. Ele diz que ela se aham, o Senhor Jesus disse que ela se aham querendo. O que é que Deus nos ensinou, é que Deus nos ensinou, é que Deus nos ensinou. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Se você quiser, você vai. Por que? Sim. Acho que o senhor vai dar uma grande gravação. Ayer vai, ayer vai, ayer vai. Tem ele, vai. Tem ele, tem ele. Tem ele, tem ele. Sabá, muito bom. Ele vai, ele vai. Ayer vai. Ayer. 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 Ayer, não. Ayer. 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 A CIDADE NO BRASILE CÊMKRAHUDADITHI MUKTHA THVATAN PURNASAVURITE Um. Ele tem 10 anos de cada dia de cada dia. Ele tem um pedra, um pedra. Elas reuniões é que o coração está morrendo. Ele tem que ficar comendo. O que é isso? Funcionam novos e não tem nada... Eles tem que irão fazer algo como um público. Como que é que isso acontece? Isso é verdade. Eles estão novos Junto e Junto, em princípio do grupo. Os punos estão negrados, Vamos lá. 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 Vamos lá.